Eu queria só trazer, Maestro, te chamar aqui para a gente debater. Fortaleza passou, né? Então são três nordestinos nas quartas de final da Copinha. Os Porto Floresta passaram ontem e hoje a gente teve Fortaleza. A gente já falou um pouquinho lá no começo do outro programa, né, Fred? Faz sete horas. Faz umas sete horas isso. Mas foi bem pouquinho também. Então vale essa referência aqui, né, Maestro? Dessa vitória do Fortaleza sobre o Ibrachina e a classificação aí para pegar o Santos agora. Avança o Fortaleza em seis jogos, tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. Depois de 15 anos, o Fortaleza volta às quartas de final. Eu tenho a impressão que isso já foi pauta hoje, mas dá para repetir. Na história da Copa São Paulo, essa é a 53ª edição e o Nordeste só foi estrear em 72, já começa em 69 a Copa São Paulo. E só três anos depois o Bahia foi o primeiro convidado, o Sport foi o segundo em 74. Só na década de 90 é que realmente a presença nordestina passou a ser mais massiva. Nos anos 80 eram poucos clubes que eram chamados assim. Então mesmo a Copa São Paulo tendo 53 edições, não são 53 anos porque já tiveram algumas lacunas na história, como por exemplo a da pandemia, teve um ano que não teve. Nessas 53 edições, nas últimas 30 é que o Nordeste se fez mais presente. E em toda a história da região, o número de participações nas quartas de final são apenas 20 campanhas. Ou seja, é muito pouco, é uma coisa muito rara. O total agora são seis do Bahia, seis do Vitória, que são os recordistas nas quartas de final, três do Sport, duas do Fortaleza e com uma vez Floresta, Motoclube e Santa. O Floresta é o sétimo time do Nordeste a aparecer nas quartas de final, é a novidade. Por exemplo, o Fortaleza hoje chegou pela segunda vez em 19 participações e não chegava a 15 anos. O Sport chegou pela terceira vez em 21 participações e não chegava a sete anos nessa fase. E o Floresta, eu não estou exatamente quantas vezes ele participou da Copa de São Paulo, mas é a primeira vez que chega e é o sétimo time diferente da região a competir na Copa de São Paulo. A primeira vez que o Nordeste participou das quartas de final foi em 1981. Aí veja só, uma vez em 81. Aí pula para 92, 81 com o Bahia, 92 com o Santa. Vou falar todos aqui, é uma lista pequena. 93 com o Vitória. Que é curioso, o Vitória foi o primeiro a ir além. O Vitória chegou nas quartas e bateu na semifinal, parou na semifinal. Que é o ano que o Vitória no final do ano vai ser vice-campeão brasileiro. Se eu não me engano, Dida parece que até estava na Copa de São Paulo e vai terminar o ano sendo vice-campeão brasileiro da primeira divisão. Eu não tenho certeza não, mas parece que Dida fazia parte. Me desculpe se eu estiver me enganado. Eu também não lembro não. Aí o Vitória, no ano seguinte, 94, vai para as quartas de novo. Lembrei que em 93 ele até avançou, não foi para a semifinal. Aí 97 com o Sport. 2003, seis anos depois, Vitória novamente. 2006, primeira vez com dois times. Bahia e Motoclube, os dois pararam nas quartas. 2007, Bahia. 2008, Fortaleza, a primeira vez em Fortaleza. 2011, Bahia, que passou para a semifinal e passou para a final. O Bahia foi vice-campeão, perdeu para o Flamengo. É aquela que é uma imagem clássica. De vez em quando, alguns torcedores do Bahia têm. É uma imagem muito bonita, porque o tobogã do Pacaibuca agora foi demolido. Foi onde ficou a torcida do Bahia. E a torcida do Bahia lotou aquele setor. Então, uma porra. É um jogo que São Paulo, a torcida do Bahia lotou o tobogã na final contra o Flamengo. Ô, Cássio. E essa final aí que tu está falando de Santos e Bahia. O Bahia eliminou o Vitória. Não, Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia. O Bahia chegou na final eliminando o Vitória na campanha. Teve um bavi na campanha. A gente teve um bavi. Não tinha certeza se tinha sido em 2011, não. Se é campeão tendo isso, aí era foda. Deu um bavi nos pênaltis. Essa campanha de 2011, Tarsísio, é a melhor campanha da história do Nordeste na Copa São Paulo. A gente até falou aqui daquele debate de resultado, revelação. Esse time de 2011 do Bahia, embora tenha o melhor resultado, não é o time do Bahia que mais revelou jogador. O do ano seguinte, 2012, que não fez uma grande campanha, revelou talística. Mas, enfim, volto a termina para completar a lista dos clubes do Nordeste nas quartas de final. Aí tem 2012, o Vitória nas quartas. 2013, o Bahia novamente chegando na semifinal. Ou seja, até hoje o Nordeste só foi três vezes para... Passou três vezes das quartas. Duas delas com o Bahia. Uma delas ainda até a final. E uma com o Vitória. Então, o Bahia 13. Aí, Vitória 15. em 2015. Em 2016, a segunda vez que o Nordeste teve mais de um time foi Bahia e Esporte. Os dois foram eliminados nas quartas. 2018, Vitória. E veja só, há cinco anos que ninguém do Nordeste chegava nessa fase. Aí o Nordeste emplacou três times. A Copa São Paulo tem 128. Eram 28 nordestins no início da competição. E desses 28, três seguem vivo. Detalhe, eram três agora nas oitavas. O aproveitamento foi de 100%. Ninguém caiu, não. Os três Nordestins que estavam, os três passaram. Floresta tirando o Atlético Paranense nos pênaltis. O Esporte tirando o Cruzeira. O Floresta vai pegar o Palmeiras, que é o atual campeão. O Esporte pega o Goiás. Nem Esporte, nem Goiás nunca conquistaram. E daí vai fazer uma semifinal. Do outro lado, é América Mineiro e Ituano. Na quarta-feira, hoje. É, esses dois jogos já são na quarta-feira. E na quinta, mas ainda sem horário definido. Aí tem... Tá com horário já, Vicácio. Saiu o Santos e... Saiu o da quinta. Isso aí. O América Mineiro joga de sete. E o do Fortaleza é o último jogo. 9,45. Ótimo. Pronto. É bom que eu já atualizo até a tabelinha aqui. Então, o Fortaleza e Santos. É natural que isso é o jogo do Esporte TV. O jogo da grade. E outro jogo, Ituano e América. Apesar de não ter... Como é que é, meu irmão? O outro também vai ser Esporte TV. Vamos passar os dois e os dois. É, mas no horário mais novo. Melhor dizer, mais do que o jogo de fundo, né? Acho que todos os jogos estão no Esporte TV daqui pra frente. Agora sim. Todas as partidas. América Mineiro e Ituano... Eu sempre friso em relação à América Mineiro. A América Mineiro já ganhou a Copa São Paulo. E já foi campeão brasileiro sub-20. Então, assim... Na base, o América é muito forte. E já foi vice também. Na base, o América é muito forte. Assim... Goiás também foi vice. Goiás também foi vice pro Santos. O Goiás já foi vice da Copa São Paulo. Não foi recente. Foi pro Santos. Pro Santos. Não é algo muito distante, não. Foi depois do Bahia. Foi depois do Bahia. Então é 2012. Pronto. Na verdade, o Nordeste tem uma final. Esse jogo do Fortaleza é um duro. Assim como o Palmeiras é o atual campeão, o Santos é o atual vice. Então, se o Flores pega o atual campeão... Em 2003, né? Em 2003, né? Foi Santos e Goiás a final. Foi 3x1 pro Santos. Pronto. Goiás é foda. Por isso que é isso aí que é o Goiás. Ninguém viu. E o cara vai ver lá. O Goiás já tem uma final. Isso é o Goiás. O Goiás e o Goiás são iguais. O modo Goiás é foda. É isso aí. Era o time Binaílto. Era o time Binaílto. O time do Santos. Tinha Léo Cittadini. Tinha Lucas Crispim também. Tô vendo aqui. Tinha... Léo Cittadini foi campeão da Copa do Brasil. Gatou o Paranaense, né? Isso, isso, isso. Agora, o Goiás só tem Lineker, que é mais conhecido. Os outros eu não conheço, não. É, porque, assim, é um ou dois jogadores que realmente viram jogadores que jogam na divisão, na Série A ou na Série B. E a gente teve esse debate também, esse trecho sobre esse ponto. Que, tipo, pros jogadores do cara, assim, se o cara sair da Copa São Paulo e ele vira um jogador que vai passar 15 anos na Série B do Brasileiro, ele é um vencedor, pô. Verdade. Série B paga um bom salário, é 15 anos de carreira profissional no alto nível. Então, assim, porque a grande maioria não consegue isso. Então, de repente, se alguns conseguem, alguns jogadores conseguem, isso já meio que já tá... Neilton e Giva era o ataque do Santos nesse ano. Giva que veio pro Náutico agora, né, recentemente. Já embalagem. Veja o que eu tô falando. Aí, esse cara já rodou muito e acabou não deslanchando disso. Mas ele tá ali no mercado, continua sendo jogador que joga na B, joga na C, não vai ser mais jogador da A, mas se estabelecer, tipo, o cara sair da Copa São Paulo e consegue estabelecer no mercado. Sobre esses jogos das quartas da Série B, eu acho, assim, que o favoritismo do Palmeiras é muito grande. O do Santos é bom, mas o Fortaleza, como ele engatou uma sequência de vitórias, o Fortaleza perde o primeiro jogo, empata o segundo. Aí, a partir do jogo contra o Juventus, o Fortaleza ganha quatro jogos seguidos. Então, não dá pra dizer que um time que vem de quatro vitórias seguidas, que esse time não tá com alma de campeonato, de competitividade. Mas a base do Santos é sempre uma das bases mais badaladas da Copa São Paulo. e o vice-campeão seria natural. A América Mineira e o Ituano, eu acho que a base da América Mineira, ela se sobressai. Esse esporte em Goiás, eu tava animado, mais animado, pelos jogos que o esporte fez contra Corinthians e Cruzeiro. Mas os desfatos são muito graves contra o Goiás. São dois jogadores por amarelo. Um deles, titularíssimo, o Juan Xavier. A possível... Não sei nem a atualização como ficou, mas talvez não tenha a Ju. Também tem Jean, que tá suspenso. Então, assim, tem algum... Poxa, é o Juan Xavier e Jean fora, né? Talvez, é provavelmente. O Juan Xavier, acho que sim. E provavelmente Jean. Então, assim, são os falques pesados. Aí você vê o Juan Xavier, Jean e ainda tem Riquelme, né? Que era o que começou, né? Machucado. A machucada do jogo, mas assim, de cartão de tantos jogadores. Então, assim, é um desfalque considerável. Mas é um time com conjunto. E... Assim, vamos ver como é que é o teto, né? Assim, a partir de agora, Floresta, Fortaleza e Esporte. Os três estão pelo respectivo recorde. Não, o Floresta já estava. Essa final... O Floresta já estava. Esporte e Fortaleza agora, pra tentar quebrar. Essa final, Esporte e Fortaleza, já pensasse, cara. Veja só, seria legal, porque eu vou até chutar. Veja, se não tiver... Se não tiver... Era nada? Palmeiras e Santos. Se não tiver Palmeiras e Santos, onde é que vai ser a final? Porque não tem mais o Pacaembu. Vai ser o que? Vai ser no Canindé? Não sei como é que está o Canindé. Já teve final que foi no Canindé. Já teve no Nicolau Alayon, que é o estado nacional, que é menor também. O Figueiredo foi no final. O Figueiredo foi no estado nacional, não foi nada da portuguesa. Nacional, foi nacional, isso. Então, a gente estava só encerrando aqui, já estava na resenha. Então, assim, tirando o Palmeiras, o regulamento diz isso, a melhor campanha. Se for um time da cidade, o cara é mandante, com torcida única. Isso é porque teve a... Por exemplo, Palmeiras tem a melhor campanha. Se ele for finalista, vai ser na Allianz Parque com torcida do Palmeiras. Isso não é uma suposta final contra o Santos. Mas, assim, se não for esses dois... Então, o final é na casa do mandante. Não, não. Esse é o regulamento, esse trecho que eu vi. É do time de São Paulo. Sim. Não, mas é a melhor campanha. Mas para o esporte não faz diferença. Faz diferença para o Fortaleza. Porque o esporte é o Palmeiras, por exemplo. Não, mas eu digo assim. Se a final for... Não é isso que a gente estava debatendo. Qual o local seria? Porque não tem mais um para cá embora. É justamente esse ponto. Ô, Lucas. Não tem. É porque eu tenho levantado se fosse esporte Fortaleza. É, a gente começou onde seria. Tipo, esporte Fortaleza. Onde seria a final? Eu chutaria a Kalindé, meu irmão. Eu não sei se o Palmeiras liberaria o estádio dele só para a final. Se o Corinthians é o estádio mais distante. Arena Barueri, não? Pode ser. É mais longe. É fora da cidade de São Paulo. Tipo, é porque... A Copa São Paulo, afinal... Mas é São Paulo o estado, né? Região metropolitana, né? Não, é a cidade. Mas afinal é sempre na cidade, né? É sempre na cidade de São Paulo. Mas se eu não me engano... Mas veja só. É Copa São Paulo no estado todo. Mas se eu não me engano, afinal é no aniversário da cidade. É aniversário da cidade de Quarta-feira? É aniversário do estado, não. Ah, então a final vai ser na... É a cidade de São Paulo, né? É a cidade, é a cidade. Inclusive faz parte da programação, né? A programação da festa da cidade faz parte da final. E um detalhe também é que, geralmente, a final é de manhã, mas já aconteceu de ter finais da tarde, inclusive recentemente. É, sobretudo depende dos times. Depende dos times. Já que é final do estado nacional, porque é bem pequenininho. É isso aí. É isso aí.